Resumo da novela Império, capítulo 153, quarta-feira, dia 6 de outubro. Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para fortalecer. Maurílio assiste a discussão entre Marivalda e José Alfredo. Felipe foge e Xana cuida de Cláudio. Josué tenta conversar José Alfredo de que Maria Marta pode estar envolvida com Marival. Enrico avisa Beatriz sobre o atentado. E Leonardo tenta destranquilizá-la. José Alfredo humilha Maria Marta. Leonardo leva Enrico para o hospital. Maria Clara vê Maria Marta e Silviano dançando juntos. Orvélia confessa a Jonas que não quer mais explorar Salvador. Cláudio é operado e Leonardo conforta Beatriz. Maria Clara e João Lucas descobrem que Silviano já foi casado. Marilda vai à casa de Xana à procura de Luciano. Carmen denuncia Salvador. Beatriz intimida Enrico a doar sangue para Cláudio. José Alfredo encontra Maurílio sentado em sua sala na joalheria Império. José Alfredo discute com Maurílio. Daniele fica intrigada. Enrico foge do hospital. Vicente tenta falar com ele. Magnolia intrui. Noeli e Severa absorveram a moça. Pietro conta para Tel sobre o atentado contra Cláudio. Jonas e Carmen se unem contra Orvélia. Cora se oferece para falar sobre o passado de José Alfredo. E Tel fica animado. Maria Clara encontra Enrico. E avisa Beatriz. Cora pede que Tel ajude a ter um encontro com José Alfredo. Tuani pede para desfilar na escola de samba. Beatriz dá um ultimato a Enrico. José Alfredo demite José Pedro. Bom gente, esse foi o resumo. Se você gostou já se inscreva no canal e ative o sininho para fortalecer.